Olá! Estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Lembrando que na semana passada, na nossa aula aí que foi da semana do dia 15 ao dia 19 de junho e agora vamos finalizar aí o mês de junho. Olha que bacana, disse que tá tudo passando, não falei? Então daqui a pouquinho estaremos juntos. Calma aí, dá um tempo que tudo se resolve. Na aula passada, nós falávamos sobre o gênero carta aberta. E aí vocês foram fazendo, bem bacana, e foram enviando para mim. Show de bola! Ultrapassando aí quase que 500 propostas, não é isso? E ficou muito bacana. Bom, quando falávamos sobre a proposta 1, né, do nosso livro de produção textual, lembram disso? Que nós tivemos que trabalhar com a questão do ciberbullying. E aí foi bem bacana, né, as produções de vocês. Depois, eu disse que era para segurar, porque na aula seguinte nós estaríamos falando da nossa proposta 2. Mas vamos relembrar um pouquinho o que se trata a nossa carta aberta. Lembrando aí, para quem já esqueceu, que é uma carta diferente da carta pessoal. A carta pessoal, você consegue se expor mais, você consegue falar que você está com saudade, você consegue contar, às vezes, algumas coisas que estejam acontecendo lá na família, não é? Se aconteceu uma coisa bacana, ou se aconteceu um episódio triste. Então, dentro da nossa carta pessoal, a gente consegue colocar mais elementos que chamem mais atenção no caso da intimidade. Mas quando a gente fala de carta aberta, lembrando que a gente tem que fazer mais o quê? Um texto argumentativo, que tem que ter o assunto, depois a despedida de uma forma cordial e local e data. Simples e muito fácil. Só que, lembrando que na nossa carta aberta, ela é de um interesse coletivo. Então, eu não posso falar de mim. Eu não poderia falar do que aconteceu comigo na questão de bullying. Nada disso. Eu tinha que falar de um termo coletivo. E aí, lá dizia na proposta 1, que a gente tinha que falar algo que circulasse sobre a nossa escola, dentro da nossa escola. E aí, uns falaram que não, que nunca aconteceu isso. Mas que no fundo, no fundo, sempre tem aquela brincadeira de mau gosto que não se faz necessário fazer. E aí, acaba sem querer, até porque a gente tem um ciclo de amizade muito grande dentro da nossa escola. Graças a Deus por isso, a gente vê assim, todos muito unidos. Mesmo quem é do sexto ano, com a amizade com a galerinha lá do terceiro ano do médio e do segundo com o sétimo. E assim vai, né? Então, isso é bem bacana. É um ponto muito positivo. E, mas, infelizmente, às vezes acontece de ter essas brincadeiras que não são bem-vindas e que acabam virando um bullying, né? E que não é legal. Que não é legal a gente passar por isso e muito menos ouvir. Eu, sinceramente, eu nem gosto de fazer nada, nenhum trabalho que mexa com isso. Porque nós já estamos num mundo muito evoluído para entender que isso não é legal. Que isso não é bem-vindo, não é? No nosso meio. Bom, mediante isso aí, nós vamos estar falando da nossa proposta 2. Olha que bacana. Eu trouxe aqui a imagem também da nossa praça, né? Aqui da cidade de Guaba Grande. Para matar um pouquinho a saudade e a gente lembrar desse espaço maravilhoso que nós temos. Não só esse daí, mas também nós temos... Esse daí está bem de frente para a Lagoa. Olha que delícia, gente. E aí, nós também temos a Praça da Estação. E outros locais que foram sendo construídos no meio dessa pandemia toda. Mas a prefeitura conseguiu aí colocar umas outras áreas de lazer também para a nossa cidade. Bom, e aí na nossa proposta 2 do nosso livro de produção textual, dizia o seguinte. Você e seus amigos gostam muito de se encontrar na praça em frente à escola. Tem aquela atrás da escola, né? Que é a praça lá da estação. Bom, agora prestem atenção. Aqui a proposta está falando em grupo. Em grupo não será possível. Então, esta proposta, ela é individual. Cada um vai fazer a sua proposta, como tem que ser feito, como está escrito no roteiro e como eu vou mostrar daqui a pouquinho, finalizando a nossa aula. Outra questão. O que me chamou a atenção aqui foi quando ele fala da questão que estava suja, né? Bom, graças a Deus aqui na nossa cidade, a gente não tem esse problema. Bom, pelo menos eu sempre vejo a praça muito limpinha, torda organizada. Eu mesmo moro no centro aqui da cidade e hoje mesmo de manhã estavam capinando, limpando tudo. Então, assim, fica sempre bem limpinha. Mas vamos supor, não é? Então, a gente tem que entrar na proposta. Então, vocês vão visualizar essa cena como se vocês estivessem saindo aí para conversar após a escola. Ou, né, agora que está sendo liberada aos pouquinhos, as coisas aí já estão liberando. Sempre com muito cuidado, tomando conta, ó, álcool em gel, usando a máscara, não é isso? Tomando todos os cuidados possíveis, mas a gente sabe que tem algumas coisas que estão sendo liberadas, não é? Estão caminhando para começar a termos uma vida normal. Mas, enquanto isso não acontece, então vamos visualizar, vamos imaginar esta cena. E ao imaginar esta cena, vocês vão poder escrever, não é? Sobre o que está sendo pedido aqui. Lembrando, gente, que não é para narrar uma história. É uma carta aberta. Esta carta vocês vão escrever do uso coletivo. Então, pensem aí, eu sei que vocês têm aí o WhatsApp um dos outros aí, dos amiguinhos. Então, conversem entre vocês e reformulem até aí como que vocês vão fazer esta carta aberta. Não tem problema se, por exemplo, ah, vamos supor que quatro alunos aí do sétimo ano conversaram entre si e resolveram fazer esta carta aberta. E que aí vão me mandar igual. Não tem problema, tá? Eu vou entender que vocês conversaram, que vocês debateram o assunto entre vocês via o WhatsApp. Ou até vídeo mesmo, né? E que vocês chegaram a essa conclusão para fazer esta proposta e enviar. Só que aí vai ser o envio o quê? Individual. Eu estou falando que pode ser que eu pegue três, quatro propostas iguais. E que aí eu vou ter esse entendimento que vocês tiveram esse debate aí entre vocês virtualmente, ok? Então, mediante isso, vocês vão redigir uma carta aberta à comunidade escolar. Lembrem-se, nós estamos ainda focados na escola, tá? Quando eu falo comunidade escolar, vocês vão se dirigir à escola de vocês. Então, vocês vão estar mandando essa carta aberta para quem? Para a coordenação, né? Para o grupo de professores, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente está falando de conscientização sobre a importância do escaste do adequado do lixo, a gente poderia estar mandando isso para quem? Para a equipe dos professores de ciências, não é isso? Ciência, biologia, química, física que está ali envolvido. Ou um coletivo mesmo. A todos os professores, tá? Então, ó, usem a criatividade. Sejam criativos e mãos à obra. E não esqueçam que temos que fazer de acordo com o que está aí, ó. Realizaram uma pesquisa sobre as novas instalações da Praça Nova na cidade de Guaba Grande. A Praça da Estação. Por que que o Dionísio colocou a Praça da Estação, gente? Porque fica mais fácil de vocês saberem. Porque a praça, o quê? Em frente à nossa, atrás da nossa escola. Então, ali, todos passam por ali, né? Muitos grupos se reúnem ali depois. Pra bater papo, pra andar de skate, pra dar uma voltinha de bicicleta, pra comer um açaí. Então, vai ficar mais fácil. Aí, sigam as regras. Individual. Redijam a carta aberta à comunidade da sua cidade, tá vendo? Aí, aqui, eu troquei. Por quê? Lá no nosso livro, ela fala de escola ou eu estou colocando a sua cidade. Como o Dionísio colocou, que agora vocês vão ter que realizar uma pesquisa. Isso aqui, eu modifiquei um pouquinho a proposta 2. Porque a 1 já falava do ciberbullying da escola. Então, eu trouxe essa questão da praça, tá? Que fica uma coisa bem bacana. Porque vocês, alguns alunos, quase a maioria está acostumado. E quem ainda é aluno novo, mas mesmo assim, mora na cidade, então deve conhecer um pouquinho a praça. E aí, quem não mora aqui na cidade, mora na outra cidade, Araruama, São Pedro, também pode pegar e fazer o quê? Um ou uma pesquisa. É isso? E aí, vocês vão seguir as regras deste gênero, que é o gênero carta aberta, e vai para o meu e-mail. Outra coisa, galera, para chamar a atenção de vocês aqui, vocês estão... Muitos alunos, às vezes, me perguntam se está podendo enviar a lápis. Galera, não dá para enviar a lápis. Por quê? Porque quando o Dionísio coloca para imprimir, fica muito clarinho. E tem lápis também que é muito clarinho, e que aí nem aparece nada. Ou seja, vocês vão estar fazendo o trabalho, e eu não vou conseguir corrigir. Então, lembrem-se de fazer de caneta preta, que é a melhor que tem, quando a gente coloca para imprimir, que sai bem bacana, tá? E aí, eu consigo visualizar e corrigir direitinho. Já andei corrigindo, eu tenho tirado foto, sinalizado, enviando, envio novamente para o aluno ou para a aluna, através do WhatsApp, eu tiro foto da proposta corrigida, eu sinalizo e estou enviando para vocês. Então, eu peço que vocês também tomem ciência daquilo quando eu reenvio para vocês, para vocês não cometerem o mesmo erro, tá bom? Olha, um ótimo final de semana, fiquem com Deus, façam as propostas e vamos que vamos, porque nós estamos arrasando, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.